PASTA 3 FAIXA 1 Primeira parte, a interpretação da presença pela temporalidade e a explicação do tempo como horizonte transcendental da questão do ser. Primeira sessão, análise preparatória dos fundamentos da presença. Na questão sobre o sentido do ser, o primeiro a ser interrogado é o ente que tem o caráter da presença. Em subcondição preparatória, a analítica existencial da presença necessita, de acordo com seu modo próprio de ser, de uma exposição e delimitação face a investigações aparentemente equivalentes. CAPÍTULO 1 Mantendo-se o ponto de partida já estabelecido na investigação, deve-se liberar uma estrutura fundamental da presença. O ser no mundo. CAPÍTULO 2 Este, a priori da interpretação da presença, não é uma determinação composta por adição, mas uma estrutura originária e sempre total. Não obstante, oferece perspectivas diversas dos momentos que a constituem, mantendo-se continuamente presente fenomenalmente os respectivos momentos. CAPÍTULO 3 Torna-se, pois, objeto de análise. O mundo em sua mundanidade. CAPÍTULO 3 O ser no mundo como ser com e ser próprio. CAPÍTULO 4 O ser em como tal. CAPÍTULO 5 Com base nos resultados da análise desta estrutura fundamental, será, então, possível delinear provisoriamente o ser da presença. O sentido existencial da presença é a cura. CAPÍTULO 6 Primeiro capítulo. Exposição da tarefa de uma análise preparatória da presença. 9 O tema da analítica da presença. O ente que temos a tarefa de analisar somos nós mesmos. O ser deste ente é sempre e cada vez meu. Em seu ser, isto é, sendo, este ente se comporta com o seu ser. Como um ente deste ser, a presença se entrega à responsabilidade de assumir seu próprio ser. O ser é o que neste ente está sempre em jogo. Desta caracterização da presença resultam duas coisas. 1 A essência deste ente está em ter de ser. A cuididade essência deste ente, na medida em que se possa falar dela, há de ser concebida a partir de seu ser, existência. Neste propósito, é tarefa ontológica mostrar que, se escolhemos a palavra existência para designar o ser deste ente, esta não tem nem pode ter o significado ontológico do termo tradicional existentia. Para a ontologia tradicional, existentia designa o mesmo que ser simplesmente dado, modo de ser que não pertence à essência do ente dotado do caráter de presença. Evita-se uma confusão usando a expressão interpretativa ser simplesmente dado, N8, para designar existência e reservando-se existência como determinação ontológica exclusiva da presença. A essência da presença está em sua existência. As características que se podem extrair deste ente não são, portanto, propriedades simplesmente dadas de um ente simplesmente dado, que possui esta ou aquela configuração. As características constitutivas da presença são sempre modos possíveis de ser e somente isso. Toda modalidade de ser deste ente é primordialmente ser. Por isso, o termo presença, reservado para designá-lo, não exprime a sua cuididade como mesa, casa, árvore, mas sim o ser. O ser que está em jogo no ser deste ente é sempre meu. Nesse sentido, a presença nunca poderá ser apreendida ontologicamente como caso ou exemplar de um gênero de entes simplesmente dados. Pois, para os entes simplesmente dados, o seu ser é indiferente, ou, mais precisamente, eles são de tal maneira que o seu ser não se lhes pode tornar nem indiferente nem tão indiferente. A interpelação da presença deve dizer sempre também o pronome pessoal, devido a seu caráter de ser sempre minha. A presença se constitui pelo caráter de ser minha, segundo este ou aquele modo de ser. De alguma maneira, sempre já se decidiu de que modo a presença é sempre minha. O ente em cujo ser, isto é, sendo, está em jogo o próprio ser, relaciona-se e comporta-se com o seu ser, como a sua possibilidade mais própria. A presença é sempre sua possibilidade. Ela não tem a possibilidade apenas como uma propriedade simplesmente dada. E é porque a presença é sempre essencialmente sua possibilidade que ela pode, em seu ser, isto é, sendo, escolher-se, ganhar-se ou perder-se, ou ainda nunca ganhar-se, ou só ganhar-se aparentemente. A presença só pode perder-se ou ainda não se ter ganho, porque, segundo o seu modo de ser, ela é uma possibilidade própria, ou seja, é chamada a apropriar-se de si mesma. Os dois modos de ser, propriedade e impropriedade, ambos os termos foram escolhidos em seu sentido verbal rigoroso, fundam-se no fato de a presença ser determinada pelo caráter de ser sempre minha. A impropriedade da presença, porém, não diz ser menos nem um grau inferior de ser. Ao contrário, a impropriedade pode determinar toda a concreção da presença em seus ofícios, estímulos, interesses e prazeres. Os dois caracteres esboçados da presença, o primado da existência, frente à essência, e o ser, sempre minha, já indicam que uma análise deste ente se acha diante de uma região fenomenal própria. A presença não tem, nem nunca pode ter, o modo de ser dos entes simplesmente dados dentro do mundo. E por isso é que não se pode dar tematicamente nos modos e métodos em que se constatam os entes simplesmente dados. O modo de dar-se previamente que lhe é adequado é tão pouco evidente que sua determinação constitui uma parte essencial de sua análise ontológica. A possibilidade de se compreender o ser deste ente vai depender da segurança com que se exerce um modo conveniente de acesso. Por mais provisória que seja, a análise exige que se assegure um ponto de partida conveniente. A presença se determina como ente sempre a partir de uma possibilidade que ela é e, de algum modo, isso também significa que ela se compreende em seu ser. Este é o sentido formal da constituição existencial da presença. Nele, porém, se encontra a indicação de que, para uma interpretação ontológica desse ente, a problemática de seu ser deve ser desenvolvida a partir da existencialidade de sua existência. Mas isso não quer dizer construir a presença a partir de uma determinada ideia possível de existência. Ao contrário, no ponto de partida da análise, não se pode interpretar a presença pela diferença de um modo determinado de existir. Deve-se, ao invés, descobri-la pelo modo indeterminado em que, de início e na maior parte das vezes, ela se dá. Esta indiferença da cotidianidade da presença não é um nada negativo, mas um caráter fenomenal positivo deste ente. É a partir deste modo de ser e com vistas a este modo de ser que todo e qualquer existir é assim como é. Denominamos esta indiferença cotidiana da presença de medianidade. Porque a cotidianidade mediana perfaz o que, em primeiro lugar, constitui o ontico deste ente, sempre se passou por cima dela e sempre se passará nas explicações da presença. O que onticamente é conhecido e constitui o mais próximo é ontologicamente o mais distante, o desconhecido, e o que constantemente se desconsidera em seu significado ontológico. Quando Santo Agostinho pergunta Quid autem propinquius meipso mirri? E precisa responder Ego certe laboro ic et liaboro in meipso Factus sum mihi terra dificultatis et sudoris nimit Isso não vale apenas para a opacidade ontica e pré-ontológica da presença. Nota Santo Agostinho Confessiones Livro 10, capítulo 16 Então, que há de mais próximo de mim do que eu mesmo? De certo, eu trabalho aqui, trabalho em mim mesmo, transformei-me numa terra de dificuldades e de suor copioso. Fim da nota Num grau ainda maior, vale para a tarefa ontológica de não perder o modo de ser mais próximo deste ente e, assim, torná-lo acessível numa caracterização positiva. Não se deve, porém, tomar a cotidianidade mediana da presença como um simples aspecto, pois a estrutura da existencialidade está incluída a priori na cotidianidade e até mesmo em seu modo impróprio. De certa forma, nele está igualmente em jogo o ser da presença com o qual ela se comporta e relaciona no modo da cotidianidade mediana, mesmo que seja apenas fugindo e se esquecendo dele. A explicação da presença em sua cotidianidade mediana não fornece apenas estruturas medianas, no sentido de uma indeterminação vaga. O que, do ponto de vista ontico, é, no modo da medianidade, pode ser apreendido, do ponto de vista ontológico, em estruturas pregnantes que não se distinguem estruturalmente das determinações ontológicas de um modo próprio de ser, da presença. Todas as explicações resultantes da analítica da presença provém de sua estrutura existencial. Denominamos os caracteres ontológicos da presença de existenciais porque eles se determinam a partir da existencialidade. Estes devem ser nitidamente diferenciados das determinações ontológicas dos entes que não têm o modo de ser da presença, os quais chamamos de categorias, N9. N9, categorias, igual a categorien. Conferir N4 e N5. Esta expressão é tomada aqui em seu significado ontológico primário. A antiga ontologia retirava dos entes que vêm ao encontro dentro do mundo a base exemplar de sua interpretação do ser. Considerava a via de acesso ao ser o, palavra em grego, e o logos. No logos, o ente vem ao encontro, mas o ser deste ente só pode ser apreendido num, palavra em grego, deixar e fazer ver privilegiado, de tal maneira que este ser se torne compreensível antecipadamente como aquilo que ele é e já se dá sempre em todos os entes. A palavra em grego é a interpelação previamente feita em toda e qualquer discussão, logos, sobre o ente. A palavra, palavra em grego, significa acusar publicamente, dizer na cara de alguém diante de todos. Numa perspectiva ontológica, a palavra significa dizer na cara dos entes o que, como ente, cada um deles é, ou seja, deixar e fazer todos verem o ente em seu ser. O que se vê e se torna visível neste deixar ver são as, palavra em grego. Elas abarcam as determinações a priori dos entes interpelados e discutidos no logos de várias maneiras. Existenciais e categorias são as duas possibilidades fundamentais de caracteres ontológicos. O ente que lhes corresponde impõem cada vez um modo diferente de se interrogar primariamente. O ente é um quem, existência, ou um que, algo simplesmente dado no sentido mais amplo. Somente depois de se esclarecer o horizonte da questão do ser é que se poderá tratar da conexão entre esses dois modos de caracteres ontológicos. Já se indicou na introdução que a analítica existencial da presença mobiliza igualmente uma tarefa cuja urgência não é menor que a da própria questão do ser, a saber, a liberação do a priori que se deve fazer visível a fim de possibilitar a discussão filosófica da questão o que é o homem. A analítica existencial da presença está antes de toda a psicologia, antropologia e, sobretudo, biologia. A delimitação frente a essas possíveis investigações da presença pode tornar ainda mais preciso o tema da analítica. E a necessidade da analítica deixa-se, então, comprovar de maneira ainda mais penetrante e profunda. Faixa 3. 10. A delimitação da analítica da presença face à antropologia, psicologia e biologia. Depois de se ter delineado positivamente o tema de uma investigação, é sempre importante caracterizar negativamente seu propósito, embora discussões sobre o que não deve acontecer se tornem muitas vezes infrutíferas e estéreis. O que se deve mostrar é somente que os questionamentos e investigações até hoje desenvolvidos sobre a presença não alcançam o problema propriamente filosófico, apesar de todos os resultados objetivos alcançados. Enquanto apresentarem essa deficiência, não poderão pretender alcançar o que, no fundo, visam as delimitações da analítica existencial face à antropologia, psicologia e biologia referem-se somente à questão ontológica de princípio. Do ponto de vista epistemológico, essas investigações são necessariamente insuficientes já pelo simples fato da estrutura de ciência destas disciplinas, o que nada tem a ver com a cientificidade daqueles que trabalham para o seu desenvolvimento, ter se tornado cada vez mais questionável. Por isso, são necessários novos impulsos oriundos de uma problemática ontológica. Orientando-se historicamente, o propósito da analítica existencial pode ser esclarecido da seguinte maneira. Descartes, a quem se atribui a descoberta do cogito sum como ponto de partida básico do questionamento filosófico moderno, só investiga o cogitário do ego dentro de certos limites. Deixa totalmente indiscutido o sum, embora o sum seja proposto de maneira tão originária quanto o cogito. A analítica coloca a questão ontológica a respeito do ser do sum, pois somente depois de se determinar o seu ser é que se pode apreender o modo de ser das cogitaciones. Sem dúvida, para o propósito da analítica, essa exemplificação histórica é igualmente desviante. Uma das primeiras tarefas da analítica será, pois, mostrar que o princípio de um eu e sujeito, dados como ponto de partida, deturpa de modo fundamental o fenômeno da presença. Toda ideia de sujeito enquanto permanecer não esclarecida preliminarmente mediante uma determinação ontológica de seu fundamento, reforça, do ponto de vista ontológico, o ponto de partida do subjectum, por mais que, do ponto de vista ontico, se possa arremeter contra a substância da alma ou a coisificação da consciência. Para que se possa perguntar o que deve ser entendido positivamente ao se falar de um ser não coisificado do sujeito, da alma, da consciência, do espírito, da pessoa, é preciso já se ter verificado a proveniência ontológica da coisificação. Todos esses termos designam regiões de fenômenos determinadas e passíveis de formação plena, embora o seu uso ocorra sempre junto a uma curiosa indiferença frente à necessidade de se questionar o ser dos entes assim denominados. Não é, portanto, por capricho terminológico que evitamos o uso desses termos bem como das expressões vida e homem para designar o ente que nós mesmos somos. Mas, por outro lado, na tendência corretamente compreendida de toda a filosofia da vida séria e científica, em que a palavra vida diz algo como a botânica das plantas, subsiste implicitamente a tendência de uma compreensão do ser da presença. O que chama a atenção e nisso está sua radical deficiência é o fato de não se questionar ontologicamente a própria vida como um modo de ser. As investigações de W. Duttey são animadas pela questão contínua da vida. Ele procura compreender as vivências dessa vida em seus nexos de estrutura e desenvolvimento a partir da totalidade da própria vida. O que a sua psicologia enquanto ciência do espírito possui de filosoficamente relevante não deve ser buscado no fato de não mais se orientar pelos elementos e átomos psíquicos e de não mais pretender costurar os pedaços da vida psíquica mas sim de visar a totalidade da vida e as suas figuras de conjunto. A sua importância filosófica reside no fato de em tudo isso ele estar sobretudo a caminho da questão da vida. De certo também aqui se revelam da maneira mais nítida os limites da sua problemática e da conceituação usada para exprimi-la. Junto com Dilltey e Bergson participam dessas limitações todas as correntes do personalismo por eles determinadas e todas as tendências para uma antropologia filosófica. Mesmo a interpretação fenomenológica da personalidade em princípio mais radical e lúcida não alcança a dimensão da questão do ser da presença. Malgrado todas as diferenças no questionamento na condução e orientação da concepção do mundo as interpretações da personalidade de Husserl e de Scheller concordam e coincidem naquilo que ambos possuem de negativo. Nota As investigações de E. Husserl sobre a personalidade ainda não foram publicadas. A orientação de princípio da problemática já se mostra no tratado intitulado Philosophie aus Strange Weisenschaft Logos 1 1910 p. 319 A investigação encontra ampla provocação na segunda parte das Eden zu einer Reinen Phenomenologie und Phenomenologischen Philosophie Husserliana 4 em cuja primeira parte conferir desse Jarbusch volume 1 1913 apresenta a problemática da consciência pura como fundamento da pesquisa sobre a constituição de cada realidade. A segunda parte traz as análises desdobradas da constituição tratando em três seções 1 da constituição da natureza material 2 da constituição da natureza animal 3 da constituição do mundo espiritual atitude personalista da pessoa em contraposição à atitude naturalista Husserl Husserl inicia sua exposição com as seguintes palavras Diltay de fato percebeu os problemas orientadores as direções do trabalho a ser desempenhado mas não penetrou a fundo nas formulações decisivas do problema e nem nas soluções seguras do ponto de vista metodológico desde essa primeira elaboração Husserl desenvolveu esse problema de modo ainda mais penetrante e profundo tendo transmitido partes essenciais desse trabalho em suas preleções de Friburgo Fim da nota Tanto um quanto o outro já não colocam a questão sobre o ser da pessoa em si mesmo Como exemplo tomamos a interpretação de Scheller não apenas por já se achar publicada mas sobretudo porque Scheller assenta explicitamente o ser da pessoa como tal e busca determiná-lo mediante uma diferenciação entre o ser específico dos atos face a tudo que é psíquico Para Scheller a pessoa nunca pode ser pensada como uma coisa ou uma substância A pessoa é sobretudo a unidade da vivência diretamente vivenciada com as vivências e não uma coisa somente pensada atrás e fora do que se vivencia diretamente A pessoa não é um ser substancial nos moldes de uma coisa Além disso o ser da pessoa não pode exaurir-se em ser um sujeito de atos racionais regidos por determinadas leis A pessoa não é uma coisa uma substância um objeto com isso se ressalta e acentua a mesma coisa indicada por Husserl ao exigir para a unidade da pessoa uma constituição essencialmente diferente das coisas da natureza O que Scheller diz da pessoa Husserl também formula para os atos Nunca porém um ato é um objeto pois pertence à essência do ser de um ato o fato de só poder ser vivenciado no próprio exercício e só poder ser dado na reflexão Atos são sempre algo não psíquico pertence à essência da pessoa apenas existir no exercício de atos intencionais e portanto a pessoa em sua essência não é objeto algum Toda objetivação psíquica por conseguinte toda apreensão de um ato como algo psíquico equivale a uma despersonalização Em todo caso uma pessoa só é na medida em que executa atos intencionais ligados pela unidade de um sentido Ser psíquico nada tem a ver pois com ser pessoa os atos são executados e a pessoa é executora de atos mas qual o sentido ontológico de executar como se deve determinar de modo ontologicamente positivo o modo de ser da pessoa a questão crítica contudo não pode parar por aqui está em questão todo o ser do homem que se costuma apreender como unidade de corpo alma e espírito corpo alma espírito podem designar por sua vez regiões de fenômenos que se poderão distinguir tematicamente entre si com vistas a investigações determinadas dentro de certos limites a sua indeterminação ontológica pode ser desconsiderada quando porém se coloca a questão do ser do homem não é possível calculá-lo como soma dos momentos de ser como alma corpo e espírito que por sua vez ainda devem ser determinados em seu ser e mesmo para uma tentativa ontológica que procedesse desta maneira dever-se-ia pressupor uma ideia do ser da totalidade o que no entanto constitui um obstáculo e desvia a questão fundamental do ser da presença é a orientação corrente pela antropologia cristã da antiguidade a insuficiência de fundamentos ontológicos desta antropologia escapou ao personalismo e à filosofia da vida a antropologia tradicional traz consigo 1 a definição do homem palavras em grego na interpretação de animal rationale ser vivo dotado de razão o modo de ser do palavra em grego é aqui compreendido no sentido de coisa simplesmente dada e de uma ocorrência o logos é entendido como distinção superior cujo modo de ser é tão obscuro quanto o modo de ser deste ente assim constituído 2 o fio condutor para se determinar o ser e a essência do homem é de ordem teológica palavras frase em grego faciamos hominem ad imaginem nostram et similitudinen nostram nota isso está no gênesis 1 26 fim da nota a antropologia teológico-cristã retira daqui e da aceitação da definição antiga uma interpretação deste ente chamado homem como o ser de deus interpreta-se ontologicamente o ser do ens finitum também com os meios da ontologia antiga no curso do pensamento moderno a definição cristã foi desteologizada mas a ideia de transcendência segundo a qual o homem é algo que se lança para além de si mesmo tem suas raízes na dogmática cristã da qual não se pode querer dizer que tenha chegado sequer uma única vez a questionar ontologicamente o ser do homem esta ideia de transcendência pela qual o homem é algo mais do que um ser inteligente exerceu influência sob formas diversas sua proveniência pode ser ilustrada pelas seguintes citações nota calvino institui o 1 15 parágrafo 8 primeira condição do homem distinguiu-se pelos dons preclaros como razão inteligência prudência juízo não apenas para prover o governo da vida terrena mas também para transcender até deus e a felicidade eterna fim da nota pois que o homem tenha seu olhar para cima para deus e sua palavra demonstra claramente que por sua natureza nasceu o vizinho de deus que se lhe assemelha e tem uma tendência para ele tudo isso decorre sem dúvida do fato de ter sido criado a imagem de deus nota fim da nota as origens relevantes para a antropologia tradicional a definição grega e o paradigma teológico atestam que ao se determinar a essência deste ente homem a questão do seu ser foi esquecida ao invés de questioná-lo concebeu-se o ser do homem como evidência no sentido de ser simplesmente dado junto às demais coisas criadas essas duas vertentes se entrelaçam na antropologia moderna com o ponto de partida metodológico da res cogitans a consciência o conjunto das vivências na medida porém em que as cogitaciones permanecem ontologicamente indeterminadas sendo tomadas implicitamente como algo evidente e dado cujo ser não suscita nenhuma questão a problemática antropológica fica indeterminada quanto a seus fundamentos ontológicos decisivos a mesma coisa vale para a psicologia cujas tendências antropológicas não se podem mais desconsiderar hoje em dia a falta de fundamentos ontológicos entretanto não pode ser compensada inscrevendo-se a antropologia e a psicologia numa biologia geral na ordem de uma possível apreensão e interpretação a biologia como ciência da vida se funda embora não exclusivamente na ontologia da presença a vida é um modo próprio de ser mas que em sua essência só se torna acessível na presença a ontologia da vida se exerce seguindo o caminho de uma interpretação privativa ela determina o que deve ser de modo que uma coisa possa ser apenas vida a vida não é nem coisa simplesmente dada nem presença a presença por sua vez não poderá ser determinada ontologicamente partindo-se do fato da vida indeterminado do ponto de vista ontológico a qual se acrescenta uma outra coisa indicando-se na psicologia antropologia e biologia a falta de uma resposta precisa e suficientemente fundada do ponto de vista ontológico para a questão do modo de ser deste ente que nós mesmos somos não se pretende emitir um julgamento sobre o trabalho positivo nestas ciências por outro lado deve-se ter sempre em mente que estes fundamentos ontológicos não podem ser obtidos posteriormente a partir de hipóteses sobre um material empírico pois quando o material empírico está sendo simplesmente coletado os fundamentos já estão sempre presentes o fato de as pesquisas positivas não verem os fundamentos e considerá-los evidentes não constitui uma prova de que eles não se achem à base e que não sejam problemáticos num sentido mais radical do que poderá ser uma tese das ciências positivas nota todavia a abertura do a priori não é construção a priorística com E. Usserl não somente voltamos a compreender o sentido de toda empíria ou empiria filosofia autêntica como aprendemos a manusear os instrumentos aqui necessários o apriorismo é o método de toda ciência filosófica que compreende a si mesma porque nada tem a ver com construção a pesquisa a priori exige a preparação adequada do solo fenomenal o horizonte mais próximo a ser preparado para a analítica da presença reside em sua cotidianidade mediana fim da nota faixa 5 11 a analítica existencial e a interpretação da presença primitiva as dificuldades para se obter um conceito natural de mundo a interpretação da presença em sua cotidianidade não deve porém ser identificada com descrição de uma fase primitiva da presença cujo conhecimento pudesse ser transmitido empiricamente pela antropologia cotidianidade cotidianidade não coincide com primitividade cotidianidade é antes um modo de ser da presença justamente e sobretudo quando a presença se move numa cultura altamente desenvolvida e diferenciada além disso também a presença primitiva possui suas possibilidades não cotidianas de ser e a sua cotidianidade específica orientar a análise da presença pela vida dos povos primitivos pode apresentar um significado metodológico positivo na medida em que muitas vezes os fenômenos primitivos são menos complexos e menos encobertos por uma interpretação própria já muito abrangente da respectiva presença com frequência a presença primitiva fala mais diretamente a partir de uma imersão originária nos próprios fenômenos tomados em sentido pré-fenomenológico a conceituação que do nosso ponto de vista talvez possa parecer grosseira e acanhada pode contribuir positivamente para uma elaboração genuína das estruturas ontológicas dos fenômenos até agora porém o conhecimento dos primitivos nos foi proporcionado pela etnologia já na primeira coleta do material em sua avaliação e elaboração a etnologia se move dentro de determinadas concepções prévias e interpretações da presença humana em geral ainda não ficou estabelecido que a psicologia do cotidiano ou até a psicologia científica e a sociologia de que faz uso a etnologia deem a garantia científica para uma possibilidade adequada de acesso interpretação e transmissão dos fenômenos a serem investigados também aqui nos deparamos com a mesma situação das disciplinas anteriormente mencionadas a etnologia já pressupõe em si mesma uma analítica suficiente da presença que lhe serve de guia nas pesquisas mas como as ciências positivas não podem nem devem esperar pelo trabalho ontológico da filosofia o desenvolvimento das pesquisas não há de assumir a forma de um progresso mas sim de uma repetição e purificação ontológica mais transparente do que tudo que se descobriu onticamente nota recentemente E. Cassirer submeteu a presença mítica a uma interpretação filosófica conferir filosofia der simbolicen formen segunda parte o pensamento mítico 1925 essa investigação propicia perspectivas mais abrangentes às pesquisas etnológicas do ponto de vista da problemática filosófica ainda permanece de pé a questão se os fundamentos da interpretação são suficientemente transparentes e sobretudo se a arquitetônica da crítica da razão pura de Kant e seu conteúdo sistemático podem oferecer um arcabouço possível de acolhimento para uma tal tarefa ou se aqui não há necessidade de um novo ponto de partida mais originário o próprio Cassirer vê a possibilidade de uma tarefa dessa natureza é o que mostra a nota da página 16 onde ele aponta para os horizontes abertos pela fenomenologia de Husserl numa conversa que o autor teve com Cassirer por ocasião de uma conferência sobre tarefas e caminhos da pesquisa fenomenológica na sessão de Hamburgo da sociedade kantiana em dezembro de 1923 mostrou-se já um acordo quanto à exigência de uma analítica existencial esboçada na mencionada conferência fim da nota por mais fácil que seja a delimitação formal da problemática ontológica face às pesquisas onticas a execução e sobretudo o ponto de partida de uma analítica existencial da presença não é desprovida de dificuldades em sua tarefa inclui-se uma exigência que de há muito inquieta a filosofia embora as tentativas de satisfazê-la sempre tenham fracassado a saber elaborar a ideia de um conceito natural de mundo a abundância de conhecimentos disponíveis das culturas e formas de presença mais diversas e mais distantes parece favorecer o desenvolvimento frutífero dessa tarefa no entanto isto é apenas uma aparência no fundo tal acúmulo de conhecimento leva apenas a se desconhecer o problema propriamente dito a comparação sincrética de tudo com tudo e a redução de tudo a tipos ainda não garante de per si um conhecimento autêntico da essência a possibilidade de se dominar a multiplicidade variada dos fenômenos num quadro de conjunto não assegura uma compreensão real do que é assim ordenado o princípio autêntico de ordenamento tem seu próprio conteúdo que nunca poderá ser encontrado pelo ordenamento na medida em que este já o pressupõe assim para o ordenamento das concepções de mundo vá-se necessária uma ideia explícita de mundo em geral e no caso de mundo já ser em si mesmo um constitutivo da presença a elaboração conceitual do fenômeno do mundo requer uma visão penetrante das estruturas básicas da presença as caracterizações positivas e as considerações negativas deste capítulo tinham por finalidade de encaminhar de modo adequado a compreensão da tendência e da atitude interrogativa da interpretação que vai se seguir a ontologia só pode contribuir indiretamente para fomentar as disciplinas positivas existentes ela possui por si mesma uma finalidade autônoma caso a questão do ser constitua o estímulo de toda a busca científica além e acima de uma simples tomada de conhecimento dos entes PIDEIA AUDIO LIBROS Vamos lá.